Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Against the Storm e aí você me pergunta, Marcelo, o que diabos você tá fazendo nessa tela? Você não tinha falado que ia continuar da onde parou? Então galera, o que aconteceu foi que o jogo atualizou assim que eu saí dele, né? E aí atualizando o jogo, automaticamente o save atual que você está jogando é perdido, tá? Mas o que o jogo faz pra você? Ele não mata totalmente o seu progresso, o que ele fez? Pode ver que ele me entregou ali comida, então eu tô com 17, lembra que eu ia ganhar 16 de comida aqui? Ele me entregou toda a comida, porém ele não me entregou a XP, tá? Então eu continuo no nível 1, XP 0 ali, e eu não posso comprar mais melhorias porque eu estou no nível 1 ainda, teria que estar no nível 2 aqui pra poder desbloquear essas novas aqui, mas por outro lado não é tão ruim, tá? Porque essa atualização aí, ela trouxe algumas mudanças no jogo que eu não vou saber exatamente explicar quais são, porque eu sou um completo novato no jogo, mas me parece que são as principais são voltadas aqui pro pomar escarlate, tá? E eu inclusive chamei diversas vezes de cidade escarlate no primeiro episódio e é cidade escaldante, tá? Eu falei, eu não sei por que eu tava falando cidade escarlate, mas é cidade escaldante, aqui o pomar é pomar escaldante. Então vamos tentar nesse episódio aqui jogar uma base, né, do início ao fim, tá? Pra gente, então vai ser um pouco mais acelerado, né? Já deu pra apresentar, vocês entenderam mais ou menos como é que funciona, vamos tentar desenvolver aqui um pouco mais rápido. Eu não cheguei a falar sobre essas interrogações do episódio passado, mas é que elas são liberadas conforme você vai avançando a exploração, tá? Pro lado de fora, você pode ver que o mapa é grande, tá? É grande, é grande, é grande, gente, não é pouca coisa não, tá? E você pode encontrar baús, tá? E pode encontrar outros locais desse aqui onde você consegue material pra avançar a sua cidade escaldante, tá? Vamos lá, vamos aqui no pomar escarlate e vamos ver quais são as características dele aqui. Vamos começar, é claro, com humanos e castores, né? Teremos ali vários recursos ali iniciais, não vamos no colono dessa vez, já vamos no pioneiro, né? Vamos no... Ah, eu ainda não desbloqueei, tem mais uma ainda, ó. Ah, deve ser a impossível que eu falei no episódio passado, é que tava bloqueado. Vamos aqui na dificuldade pioneiro, né? Vamos dar uma melhorada nisso aqui e vamos entrar com madeira e... Entrar com ovos é complicado, né? Mas vamos entrar com ovos também, beleza? Então, sem mais falatório, vamos embar... Espera aí, vamos ver o resumo aqui, só um detalhezinho. Modificadores, vamos ver quais são aqui. Teremos made... Nas árvores, né? Temos madeira, temos minério de cobre, pigmento e fibra vegetal. E nos recursos naturais tem junco, pedra, raízes, ovos, grãos, ervas, frutos, essência marinha e minério de cobre. Então, eu tenho duas maneiras de extração de minério de cobre, tanto pela tela, quanto pelo corte das árvores, né? Beleza, vamos iniciar que o resto a gente vê já no comecinho ali. Bora! Beleza, vamos lá. Os saves são carregados muito rápido, tá? Inclusive, quando você entra de uma tela pra outra, é tudo muito rápido. Eu só não comentei no episódio passado que você não consegue não terminar uma partida, né? É por isso que eu falei que é dicotômico, né? Ou você ganha ou você perde. Você não consegue simplesmente sair de uma partida, a não ser que você abandone ela, tá? Se você sair, você salva a partida e depois você retoma ela da onde você parou. Não tem como você iniciar uma outra cidade com uma em curso, tá? Foi isso que eu quis dizer e esqueci no episódio passado. Vamos lá, vamos ver quais são os atributos que nós temos aqui durante o chuvisco. Isso, durante o chuvisco. Parecem ser condições ideais para a criação de âmbar. Ganhei 5 âmbar a cada chuvisco e mais 5 âmbar adicional para cada nível de hostilidade alcançado. Ou seja, aumentar a hostilidade me dá mais 5 de âmbar por cada virada pro chuvisco, ok? Temos aqui a chuva de carmesim. A chuva nessa região possui uma estranha cor vermelha e gosto de ferro. Me dá pigmento e pode ser coletado com o coletor de chuva no chuvisco. Ainda não tenho o coletor de chuva liberado desde o início, né? Esse aqui a gente já viu no episódio passado. O que é isso aqui? Névoa. Os aldeões com esse efeito se movem 40% mais lentamente. Madeira podre. Lenhadores cortam as árvores 50% mais rápido, mas tem uma chance de 100% destruir sua produção. Ou seja, é pra abrir caminho, né? Não é pra pegar árvore, né? Quando tá nessa hostilidade aqui, né? E também na hostilidade 2, os aldeões com esse efeito tem 5% de chance de morrer a cada 15 segundos. Pô, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Aí não, aí é mancada. Vamos ver aqui. Terreno fértil. Clareiras tem muitas chances de incluir no solo... Pera aí. Clareiras tem mais chances de incluir solo fértil. Então, quando a gente abre uma clareira, a chance é grande de ter solo fértil pra fazer nossas próprias plantações. Arqueólogos reais. Cada desbravador partindo uma expedição... Isso aqui é do update, tá? Esse negócio de arqueologia aqui é do update agora, desse que saiu agora, 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 agora. Arqueólogo real. Você ganha acesso a uma nova construção essencial, o gabinete do arqueólogo. Tá? Então, eu tenho acesso a isso aqui já desde o início, aparentemente. Mistérios enterrados. Uma terra exuberante e exótica repleta de vestígios pré-históricos. É possível encontrar locais de escavação antigos aqui. Então, esses dois aqui são voltados diretamente pra esse update que teve agora, que é essa parte da arqueologia. Vamos tentar ver isso aqui. Não sei se veremos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar aqui com dois campos de... Vamos começar abrindo aqui. Aqui eu posso começar abrindo dois, ó. Se eu colocar aqui, eu começo abrindo dois. Depois eu vou abrindo, abrindo. Tá vendo aqui, ó. Tem um, dois, três, cinco clareiras praticamente juntas aqui nessa área aqui, ó. Então, vamos fazer dois aqui, ó. Um, dois. Apesar de eu ter falado no episódio passado que é melhor começar sempre com pelo menos um perto do armazém, né? Então, vou colocar dois aqui. Vamos começar dessa forma. Vamos lá. Solta a pausa. Já distribuí aqui os caminhos. Dessa forma. Eles já começaram a construção. Casas agora. Abrigo. Um, dois, três, quatro abrigos. Beleza? Já me dá o suficiente aí pra todo mundo ficar abrigado. Castores pra todo mundo. E vamos começar adentrando por aqui, ó. Essa área aqui pode entrar aqui. E depois pode entrar aqui. Na verdade, vamos começar entrando nessa aqui, né? Que tá mais simples aqui de adentrar neste aqui. Eu coloquei... Ah, eu vim com três castores só. Tá, vou tirar um daqui então. Aperta o botão direito pra tirar. E coloca o outro aqui. E vou colocar uma humana aqui junto com ele, vai. E vamos subir por aqui pra continuar essa exploração. Vamos ver quais são os nossos pilares imponíveis aqui. Impostos locais. Aldeões pagarão até o último pedaço de amba por uma boa caneca de cerveja. Ganhei 20 de amba para cada 100 cervejas produzidas. Colônia religiosa. Colônia se especializa na produção de incenso. Ganhei mais um de determinação dos humanos a cada 6... É. Os dois não consigo utilizar agora no início, né? Mas vamos de... Vamos de cerveja. Na dúvida, né? Na dúvida, cerveja. Vou colocar mais caminhos aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Já vamos pra nossa produção inicial. Que é a oficina. Uma aqui. Caramba, era duas. E uma aqui. Vou começar com duas oficinas. Vamos ver quais são as nossas... Nossas ordens. Vamos lá. É... Se eu tiver um posto comercial e adquirir cinco ambas, eu já consigo seis ferramentas. Esse aqui, pra eu conseguir, eu preciso... É... Concluir, né? Dois eventos de clareira. Então, eu vou nesse aqui, que é mais simples. Hum... Esse aqui também tá relacionado com a área do comércio. Vai me dar 20 tijolos esse aqui. Mas eu preciso de materiais de construção. Material embalado, né? Para entrega. Porque esse aqui é de comerciante. Ah, eu vou nesse aqui. Nesse aqui, que tá mais simples de ser feito. E aqui nós temos o quê? Inscrições antigas. Se eu conseguir uma inscrição antiga, eu já consigo 30 de carne e 30 insetos. E esse aqui, se eu reconstruir e conseguir duas clareiras. Esse aqui me parece mais interessante no momento. Tá? Também pode ser que não. Pode ser que eu esteja errado. Mas, né? Vamos lá. Vamos só abrir algumas clareiras. Só pra ver o que eu vou escolher aqui de blueprint. Mas, hum... É, vamos de carpinteiro já logo de cara. Pior que eu preciso de tábua, né? Não tem jeito. O coureiro... Tá, vamos de carpinteiro. Fazenda, com certeza. Porque vai ter locais de fazenda. E tem o caçador também, que a gente vai precisar pra pegar carne. Mas vamos começar com fazenda, que eu preciso começar a plantar esses grãos. E o forno, né? Não, aqui tem o defumador. Mas é que o forno faz tijolos também. E ele faz carvão muito bem. Muito eficiente na produção. Eu vou de forno. Acho que melhoraram a eficiência da carne seca, né? Ela não era uma estrela no forno. Mas sim, vamos dessa forma. Bora. Eu cheguei a comentar o que eu tenho aqui do lado de fora. Raízes, só. Vou botar aqui um extrator de raiz. Vou começar a pegar já isso aí. Coloca aqui. Vamos abrir esta área aqui também depois. E vamos abrir. Aqui eles já estão abrindo, beleza? E depois eu vou abrindo por aqui. Tem dois perigos próximos aqui. Ok. Aqui vai um fornão. Na verdade, o ideal era que ele ficasse um pouco mais perto aqui, né? Um forno aqui. Um caminho aqui. E vamos acelerar um pouco mais. Isso aqui que está muito devagar. Aí, boa. Vamos abrir as clareiras. Abriu aqui. O que nós temos? Temos ervas. Pomares. Acho que eu não consigo pegar isso aqui que eu preciso do herbalista. É isso mesmo. Não preciso do herbalista para os dois. Se eu conseguisse colocar um herbalista aqui, eu já resolvi isso aqui tudo. E nós temos aqui o minério de cobre. Deixa eu virar aqui a câmera aqui. Minério de cobre, mas eu preciso da mina para pegar ele. E eu não tenho a mina liberada ainda. Então, beleza. Vamos embora. Está liberada aqui essa área. Eu preciso do herbalista, hein? Eu preciso do herbalista. Vamos continuar abrindo isso aqui. Manda para cá alguém para trabalhar na produção de tábuas. Faz umas 10 tábuas aí para mim. E quando você não estiver fazendo tábua, pode fazer 10 disso aqui. E tijolos, 10 também. E o outro, eu coloco o tijolo lá para cima. Eu não tenho material, acho, para fazer. Mas vamos colocando aqui 10 em cada já. Dessa forma, eu não achei pedra aqui ainda. Preciso continuar explorando para tentar achar pedra. Ok. O que nós temos aqui? Temos ovos, minério e junco para fazer roupas, tá? Deixa ele abrir essa área aqui, que aí eu já trago o lenhador para cá e já abro mais esses dois aqui. Esses três, na verdade, né? Com o lenhador aqui eu consigo abrir três, certo? E aqui... É, aqui eu já abri, né? Podia abrir esse aqui agora. Complementar para cá ele. E abrir esta área aqui, ó. Vamos ver essa clareira que tem de bom para nós. Abrimos aqui. O que é que tem disponível? Minério, mais minério, combustível e mais pomares. Caramba. Ah, pedra aqui, ó. Não tinha visto. Pronto. Temos pedra aqui já disponível. Eu estou pensando em fazer dois acampamentos e pegar pedra aqui rapidamente, viu? Meter uns dois aqui, ó. Eles pegam bem rápido, tá? Pedra. O tempo de coleta, acho que é cinco segundos, alguma coisa assim. E ainda tem chance de vir raízes de insetos. Certo? Eu preciso também pegar o junco aqui para produzir... Consigo pôr aqui, ele pega lá? Consigo, ó. Se eu pôr aqui, ele pega. Talvez eu não tenha peças o suficiente para construir esse monte de coisa. Quanto eu tenho de peça ainda? Tenho dez. Tá, vamos aguardar para ver. A produção já começou. Acessaram aqui. O que nós temos aqui? Mais junco, mais minério. Campo pequeno. Minério. Ovos aqui, ó. Tá, beleza. Eu vou deixar aqui o... Ah, eu não tenho lagarto, né? Está queimando mais devagar aqui. Tá, deixa eu... Inverter aqui, ó. Vou tirar o... Vou colocar o humano. E aí vou deixar dois castores aqui, ó. Por isso que eu estava faltando um castor, ó. Dois castores na extração de árvores. Acho que é melhor assim. Aí aqui vai ficar um humano pegando pedra. E aí sobra um construtor. É isso mesmo? Caramba. Aqui é o quê? Aqui é o acampamento sucateiro. Eu vou ter que diminuir a quantidade. Vou ter que diminuir. Vamos tirar um castor aqui de cada. Certo? E vai um para cá pegando pedra. E um para cá pegando raízes. E aí fica um disponível aí para... Para construção até... Temos mais possibilidades. Vamos lá. Vamos adentrar com esse castor aqui nessa área. Dessa forma. E vamos abrir esta clareira. Tempestade, hein? Beleza. Ele se mantém bem ali, ó. Vai até 18. Esse aqui vai até 9. Então tá tudo ok. A determinação dele está boa. E abre aqui para abrir essas três clareiras. Deixar passar essa tempestade. Porque depois dela chega mais gente, né? Por enquanto nós temos 5 mais 4, 9. Tem espaço para... Tá bom. Beleza. Já entregou um pouquinho de tijolo aqui. Ninguém está fazendo tijolo. Porque vai 6, né? É extremamente ineficiente essa produção aqui. Tanto é que fica até vermelhinho ali, ó. A eficiência dela. Ok. Vamos lá. Quem chegou? Temos lagartos e castores ou castores e lagartos. Só que esse aqui vem com pedra e eu tô precisando. Então vamos aceitar esse aqui. E de pilar. Caravanas abandonadas. A produção global é 50% mais rápida, mas o comércio fica indisponível. Não acho interessante... Ah, falando, esqueci de pôr o posto de comércio. Oração do lehador. Se você quiser tomar, você primeiro deve dar. Mais um... O que que conversa é essa? Mais um para a produção de madeira. Perca todo o combustível armazenado ao escolher esse pilar. Hum... Eu tenho muito? Deixa eu ver aqui como é que tá a minha situação aqui de combustível. É, eu tenho um pouquinho ali de carvão, mas eu não tenho muita coisa não. Eu acho que dá pra pegar esse pilar aí, viu? Pra melhorar a produção de madeira. Vamos pegar. Beleza, zerou o combustível. Certo. É sempre importante lembrar que toda vez que entra gente nova na cidade, você pode, né, colocar eles pra trabalhar, né? Não precisa deixar vagabundando, não. Cadê os que... Aqui, ó. Tira você daqui, que você é castor. Aqui tá ok. Se apertar o alt, você consegue visualizar a tela inteira, tá? Pra ver como é que tá as suas produções, ó. Então você tem uma visão geral de como é que tá. Aqui, por exemplo, tem o castor, ó. Aperto o botão direito, ele sai. Eu já aperto o esquerdo e já consigo colocar uma pessoa ali, ó. E aqui, a mesma coisa. Apesar que não consigo aqui. Não abre o menu radial, achei que abria aqui. Mas eu tenho um castor disponível pra pôr aqui. Dessa forma. E a gente consegue controlar melhor as produções. Aqui eu não coloquei ninguém, mas vai ser um lagarto. Certo? E eu preciso começar a produzir a bendita da carne seca, mas ainda tá faltando o que aqui pro forno. Nada, já tão construindo. Muito bom. Podia já tentar abrir aqui uma clareira perigosa, né? Já pra gente começar a desenvolver já essa parte aí. Mover pra cá, ó. E abrir uma clareira perigosa aqui, ó. Vamos já ver o que tem pra nós. Beleza? Temos ordens. Faltou o negócio de comércio. Tô esquecendo toda hora. Se eu tiver oito carne seca, eu consigo mais quarenta e mais um na produção. Quero. E aqui... Nossa, eu preciso de seis casas de lagarto. Esse aqui eu preciso de dez âmbar e pacote material. Tá, vamos pegar esse aqui. Ok. Poço de comércio. É grande essa porcaria. Então tá aqui, ó. Beleza, agora eu tenho dois castores trabalhando aqui nessa área. Ó, tá pronto o forno. E aqui no forno o ideal é que trabalhasse um lagarto, né? Pra essa produção de carne. E como ele gosta de calor, né? Ele vai ter um bônus aqui. Né? Porque esse aqui é o forno. Então vamos procurar um lagarto aqui pra gente trocar. É... Acampamento de colhedor aqui. Tira o lagarto. E põe... Tira o lagarto. Eu vou ficar sem ninguém pra trabalhar, hein? Tá, vou deixar sem pegar nada aqui por enquanto. E vamos botar um lagarto aqui pra trabalhar aqui que ele gosta do calor. Então deixa sempre dez aí pra mim disponível. E carne seca deixa umas vinte disponível e joga lá pra cima. E tijolos pode deixar uns vinte tijolos disponíveis. E seria um bom momento pra tirar a receita de tijolos daqui, ó. Daqui e daqui, certo? Parou a produção aqui. Fazenda pequena. Não ia achar nenhum local aqui de fazenda ainda, hein? Fui tapeado? Opa, abriu aqui o perigo aqui, ó. Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente. Tem campo de trigo. Temos aqui combustível. É o B que mostra. Combustível. Minério. Duas caixas pra serem abertas. E trigo. E vamos ver aqui o que tem que fazer aqui no perigo. Qual o material que precisa. Incenso ou... Ah, que ótimo. Eu não tenho nenhum desses equipamentos. E detalhe. Sete minutos e quarenta e oito pra essa ameaça se concluir. E se ela concluir, mata cinco dos meus aldeões de maneira aleatória. Olha aí onde eu me enfiei. Olha onde eu acabei de me enfiar. Ah, peraí. Vamos ver com calma isso aqui. O que eu conseguiria produzir aqui de maneira mais fácil? É o tecido. É o tecido. Eu vou ter que investir pesado aqui no tecido. E eu não tenho nem a porcaria do acampamento de coletores. E eu não consegui nada ainda pra fazer isso. Eu vou ter que investir pesado aqui agora, então. Vamos tirar aqui, ó. Tira vocês daqui. Coloca dois pra trabalhar aqui colhendo o junco. Porque eu vou precisar de tecido. Dessa forma. Onde mais eu tinha encontrado o junco? Tá, chegou o comerciante. Vamos ver o que a gente consegue aqui no comerciante. Quinze ferramentas ele tem. Quais são os status lá mesmo que eu preciso? Eu preciso de quê? Incenso, tecido, seis ferramentas eu preciso. Com seis ferramentas eu consigo resolver isso aqui, tá? E tem outro detalhe, tá? Depois que entregar as seis ferramentas demora dois minutos. Então eu tenho que entregar as ferramentas antes do contador chegar em dois minutos. Porque senão eu perco cinco aldeões. Tem esse pequeno detalhe ainda por cima. Então vamos voltar nesse cara aqui e vamos comprar seis ferramentas dele. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Treze. Ele tá cobrando. Já que eu não tenho muita coisa não pra trocar aqui, viu? Vai ter que ser na base do âmbar mesmo. E eu nem tenho o suficiente. Eu vou ter que vender alguma outra coisa. Quanto é que tá vendendo isso aqui? Dezoito. Xiii, Maria. As placas, 0,18. 0,31. Pigmento, 12. Cobre, 14. 20 nos ovos. 20 na carne. As peças. Se eu vender 10 ovos, dá 2. E mesmo assim não vai ser o suficiente. Então eu vou vender 20 ovos. Não, nem precisa ser 20. Tem um bônus de produção aqui. A plantação é 25% mais rápida. Interessante esse bônus aqui. Mas eu vou gastar 10 aqui e eu já não tenho dinheiro suficiente aqui. Deixa eu aumentar isso aqui de novo. Traz pra cá. 13,14. Ai, tá bom. Tá bom que eu preciso completar aquilo ali. E de resto, só isso por enquanto. Obrigado. Tem que mandar aqui duas pessoas pra resolver isso aqui. Então tem que tirar alguém de algum lugar pra fazer esse trampo. Aqui, ó. Vou colocar dessa forma. E investigar por 15 âmbar e 0,5 de reputação. Nós devem estar trazendo já, né? Deveriam estar trazendo já, na verdade. Bora, gente. Que o tempo tá passando. Eu não concluí a negociação? Eu não concluí a negociação. Quase que eu deixei o comerciante ir embora. Ok. 6. Nossa, mas faltou 1. Olha, tava no 0 o tempo pra ele ir embora. Na hora, na hora, na hora eu me toquei. 45. 14. Ok. Comerciar. Agora foi. Eu não tinha clicado aqui, ó. Quase que ele foi embora. Eu ia me lascar todo agora. Tá, agora vai lá, gente. Isso. Agora eu tenho o material. Caramba, que vacilo. Nossa. Opa. Temos aqui uma ordem cumprida. Que é a de receber ali 10 âmbars. Beleza. Mais combustível e mais gente pra trabalhar. Muito bom. Com isso, eu concluí também aqui o do poço comercial. Que vai me dar mais 6 ferramentas e mais biscoitos. O bom dos biscoitos é que ele é a comida preferida dos castores. Então vai aumentar a determinação dos castores. Show de bola. E mais 5 peças. Foi bom isso aqui. Me dei bem aqui porque eu posso já mandar uma galera aqui, ó. Um castor. Ai, é 10 que precisa. Eu só tenho 6. E esse aqui? 10 também. Tá. Cancela os dois. E libera esse povo. Termina isso aí, mano. Eu não quero ninguém morrendo aqui, não. Abriu aqui uma clareira. Aqui nós temos acesso a frutas, verduras, ervas, na verdade. Continua pegando pedra aí. Quem tá parado? Tá faltando já abrigos, hein? Ganhei um projetinho. Vou colocar aqui o abrigo. E vamos ver aqui dois projetos, na verdade. Uma vez que eu concluí duas ordens, né? Temos a serraria, o moinho de chuva e a cervejaria. Acredito que a serraria seja uma boa. E aí a gente tira a tarefa lá de... E eu já posso construir ela já. Então, vou escolher a serraria aqui. Temos o acampamento de caçadores. E temos o jardim de ervas, que eu tô precisando pra colher esse monte de comida que tem aí em volta, né? Então, vamos de jardim de ervas. Ah, não. Isso aqui é pra plantar, pô. O jardim de ervas é pra plantio, não é pra colheita. Ah, vacilei. Tá vendo? No bice é fogo, mano. Tá, então já posso remover esse cara daqui. Assim. E vamos construir aqui uma serraria. Dessa forma. Aí na serraria, ó. Gasta três troncos pra fazer dois, ó. Olha a eficiência disso aqui. Vamos fazer já 20. Deixar 20 aí pronto. Eu preciso disso aqui também, né? Pacote de material comercial. Ok, durante a tempestade... Ah, achei aqui uma plantaçãozinha, ó. Até que enfim, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais um castor aqui pra trabalhar, pra ajudar aqui. Que eu quero abrir essa área aqui mais, ó. Certo? E traz castores pra cá também pra ajudar. Pra tirar todas essas árvores daqui. Por enquanto, a hostilidade tá no nível 1. Então tá tranquilo. Virou mais um ano. Vamos lá, quem vem. Temos tábuas e junco pra fazer mais tecidos e mais comida que cogumelos. Eu quero mais castores. Aceita. Temos aqui... Campo de treino. A colônia especializada ganha mais um de determinação dos lagartos a cada 70 equipamentos de treino produzidos. Isso aqui eu não tenho. Alguns fósseis contém surpresas valiosas. Ganhei dois de âmbar para cada 20 de essência marinha produzida. Hum, interessante porque eu tenho essência marinha ali em cima pra pegar. Bem interessante isso aqui. Aqui, ó. Eu tenho essência marinha aqui, ó. E pra pegar ela é com o campo de corte de pedra. Então eu já vou mandar esse campo de corte de pedra. Esse aqui, na verdade, pra lá. Movo ele pra cá. Movo ele pra cá. Além da essência marinha, ele ainda gera pedra. E tem 1% de chance de gerar uma inscrição antiga. Ok. Botar aqui dois lagartos aqui pra trabalhar. E vamos puxar uma rua até lá. Dessa forma. Certo? Aqui, quem é que trabalha melhor aqui? O castor. Ó. O castor trabalha top aqui. E a gente tem aqui pigmentos, né? Dá pra começar a fazer esses pacotes aqui. Deixa aí uns 10 pacotes também. Porque pigmentos eu tô recolhendo daqui dessa área. E pergaminhos também deixo uns 10 prontos. E aí vai melhorar muito a minha eficiência de produção de madeira agora. Aqui eu posso tirar. Tá vendo aqui? Eu preciso de 8 troncos pra produzir 2 tábuas. Na serraria eu preciso de 3 pra produzir 2. Então, essa receita aqui morreu. Certo? Por enquanto eu só vou ficar aqui com a receita do pano, né? Do tecido. Bora. Deixa eles abrirem aqui uma clareira aqui pra mim. Pra poder trabalhar. Aqui, eles tão coletando comida aqui também. Ó, a necessidade de carne seca foi cumprida. Eu só preciso manter ela durante esse tempo aqui, ó. Quando esse tempo aqui acabar, eu conseguir a minha ordem. Né? Que eu tô produzindo carne seca ali pra... Pra galera comer. 20 segundos. Eu tenho que manter 8 de carne seca armazenado. Pra que isso aqui... Pra que eu ganhe bastante comida agora, ó. Olha lá. Completei. Aí, que beleza, ó. Vou ganhar mais um de produção de carne seca. 40 pacotes de carne e mais duas espécies, né? Mais dois cidadãos aí. Então, venha pro pai. Muito bom. Show de bola. Vai melhorar bastante minha produção de carne seca. Eu acho que eu vou tentar manter umas 30 agora armazenada. Né? Carvão tenso. Tô produzindo carvão já. Sabe o que eu vou fazer? Vou aqui na lareira aqui, ó. Eu posso remover agora pra usar madeira. Tá? E aí ele vai usar somente a essência... Vou tirar o óleo também. Vou deixar pra usar a essência marinha e carvão. Tá? Porque eles duram um minuto. Esses aqui é a queima deles. Então, vai parar de gastar tanta madeira assim. E aí, fora isso aqui no meus... Vamos lá. Vamos pegar mais uma blueprint aqui. Temos cozinha defumadora pra produzir carne seca igual gente grande. E rápido, né? E tem a olaria que vai me dar uma produção de tijolo, cerâmica e orvalho melhor. Mas pra produzir esse orvalho eu preciso captar a água da chuva. Então, eu acho que eu vou pra cozinha. Acho que eu vou pra cozinha. Eu tô abrindo aqui a área aqui de... Pra eu continuar aqui, né? Puxando pra cá minha exploração. Vamos lá. Virou aqui mais um. Abriu mais duas escolhas aqui de ordens. Hum, aqui, ó. Eu precisava mesmo, ó. Eu preciso ainda de mais seis desse aqui, ó. Pacote de materiais. O que que é isso aqui? Estética. Tenha pelo menos dez decorações do tipo estética. Ah, falando nisso eu preciso aumentar agora o nível da minha lareira, né? Esqueci desse detalhezinho. Olha, eu vou ganhar trinta essência de orvalho. Dez decorações de tipo estética. Não é tão difícil fazer, mas nesses me dá doze ferramentas. E eu só preciso reconstruir. Eu tenho mais uma que é de reconstrução. E dez pacotes de suprimentos. Acho que eu vou nesse aqui. E nesse outro aqui. Tá relacionado ao comércio e orvalho faísca. Mas eu preciso captar a água da chuva. Ainda não tem essa estrutura. Vamos ver se eu consigo pegar ela. Não é aconselhável pegar uma estrutura que você ainda não tenha. Uma ordem, né? Que precisa de uma estrutura que você ainda não tenha. Mas como eu tô no nível um, acabei de começar, eu não tenho muita opção. Certo? E aqui nós vamos trabalhar com o fazenda pequena. Agora sim. Fazendo aula aqui. Certo? Vamos colocar uma rua. Vai até aqui. Depois que eles tirarem essa área aqui eu posso passar pra cá. Então eu tenho que continuar puxando aqui pra ver se eu encontro mais coisas. Eu preciso fazer mais casas, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu vou colocar dois humanos pra trabalhar aqui. E plantar grãos. E eu preciso de mais casas. Tem dois... Cinco desabrigados. Então eu preciso de pelo menos mais duas casas. Mais dois abrigos. Um aqui. E um aqui. Será que senão vai diminuir a determinação deles ali? Inclusive, ó. Já tá em seis já. Determinação desse cidadão aqui. Acho que tá na hora de abrir mais um... Mais uma área de perigo aí, hein. Essa área aqui seria interessante pra eu já começar a montar um acampamento novo, ó. Me parece interessante. Ah, faltou eu fazer o campo aqui da fazenda. Abrir mais uma área. O que nós temos aqui? Ovos. E mais um campo de plantio. Então já vamos determinar aqui um jardim de ervas, né? Que faltou. Dá pra pôr aqui, ó. Jardim de ervas. Uma área de plantio aqui também, ó. E puxar uma rua daqui até essa rua aqui. Chegou o comerciante. Vamos ver aqui que a gente pode aprontar. Aqui tem alguma coisa referente a comerciantes? Ah, eu preciso de mais seis pacotes de comerciante. Reconstrução de ruínas e dez pacotes de suprimentos. Vamos ver aqui. Ela tem farinha. Tem ferramentas, ó. E agora eu já tenho já um pouco mais de material aí pra fazer troca. Claro, eu tenho 237 madeira. Eu preciso produzir mais tábuas, eu acho. Vamos tentar comprar. Vamos ver o que ele tem disponível aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Plantação pode produzir frutos. E fibra vegetal em campo de fazenda. Então eu já tenho, né? Plantação eu já liberei. Abastecimento de mofo. Ganhe mais um para a produção de grãos. Ganhe grãos adicional a cada safra. Não, vamos para as ferramentas, mano. Me dá essas dez. E ofereço pra você 23.1. O que eu tenho aqui que é .1? Vai madeira. Pronto. Comerciar. Aí, boa. E agora eu já consigo abrir esta caixa aqui, ó. Investigar. Boa. Sobrou quanto ainda pra mim? Sobrou onze? Eu tenho onze ainda? Não, né? Eles vão usar aqui. Vamos ver esse aqui que não tá pegando mais nada. Beleza. Não estamos sendo afetados, né? Pela tempestade. Tá tranquilo. Vou aumentar aqui a produção de tábuas. Que já tinha chegado no limite de 20 que eu tinha feito. Vou botar aqui. Pigmento. Nossa. Chegou em um ali a determinação dos lagartos. Vamos lá. Quem vem? Ferramentas. Ovos. Carvão. Tô produzindo bastante. Aqui me dá cinco. E aqui me dá... Cinco também. Couro. E cogumelo. Vou aceitar esse aqui. Dá um de ferramenta. E pilar? Vamos ver um pilar aqui. Comércio protegido. A floresta recua conforme caravanas comerciais fortemente protegidas e chegou à colônia. A hostilidade é reduzida em 15 pontos sempre que você vender materiais no valor de 25 âmbar. Hum. Isso aqui tem a ver com comércio. Guia de segurança do trabalho. Cada cinco aldeões com a necessidade de educação cumprida aumenta a velocidade de produção global em 25%. Caramba, mas eu nem tenho educação ainda, mano. Eu vou escolher aqui a do comércio. Bora. Esqueci de pôr gente pra trabalhar aqui, ó. Dois humanos aqui trabalhando. E vamos plantar raízes. Escolho um projeto. Vamos ver o que tem aqui. Olha o moinho de chuva. Caramba, mas não é o acolhedor de chuva, né? Esse aqui produz o pacote de suprimentos que eu preciso pra cumprir uma ordem. Então vamos de vivandeiro. Colocar aqui. Nem sei que diabo que é um vivandeiro. Cabe aqui? Cabe aqui, boa. Certo? Tá, vamos abrir mais um perigo. Deixa eu ver qual que eu abro. Tem esse aqui embaixo, tá bem facinho de abrir, ó. Só que tá um pouco distante. Esse aqui tá um pouco mais perto, ó. Se eu movimentar esses caras pra... É que esse aqui tá bem mais fácil de abrir, né? Esse aqui é uma arvorezinha só, praticamente. Eu já abro ele, ó. Acho que é só essa árvore aqui mesmo, ó. Nem preciso tirar essa aqui, ó. Não consigo pegar ele só aqui, ó. Vamos ver se dá pra abrir aqui. Caramba, não é pra tirar esse aqui, não. É, eu não sei qual que é a árvore que eu... Acho que é essa aqui, ó. Aí, boa. Deixa eu ver esse vivandeiro aqui. O que eu preciso? Tá vendo? Eu preciso de ervas. Eu coloquei pra plantar ervas. Não, né? Eu coloquei pra plantar raiz. Era ervas, pô. É o contrário. As raízes a gente encontra fácil. As ervas... Eu não tenho o cara de colher ervas. E aí eu consigo produzir esses pacotes aqui, ó. Dez pacotes. Dá pra produzir barris também com barra de cobre e... Orvalho cristalizado que eu não tenho ainda. E farinha, né? Farinha. Produz aí, mano. Deixa produzindo farinha. Dessa forma. O que é isso aqui? Eita, eu nem tinha visto. Descoberta arqueológica. Olha aqui, ó. Ah! Putz, mas precisa do orvalho faísca, mano. Eu não tenho o negócio de colher chuva. Mas que sacanagem. Quer ver isso aqui, ó? Aqui, ó. Gabinete do arqueólogo. Vamos ver como é que isso aqui funciona, vai. Colocar aqui. Faça a mínima ideia. Nível 1. Mobilização de trabalhadores. Scanner de curto alcance. Revela localização de cobertas arqueológicas mais próximas. Que doideira, mano. Deixa ele construir pra gente ver como é que funciona. Pô, mas vocês não abriram aqui ainda, mano? Não há nenhum ponto perto dos sucateiros. Que no caso é aqui. Vamos ver se eu consigo movimentar pra outro lugar que ele consiga pegar alguma coisa. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Aqui, ó. Tem ovos aqui pra ele pegar. Boa. E colhedores. Vamos ver o que eu consigo pegar com esse aqui. Nada nessa área. Nada aqui. Nada aqui. Então os colhedores, no momento, não estão servindo pra nada pra mim. Então eu posso deletar que aí voltam as peças pra eu construir outra coisa. Então, vaza. Vamos ver esse acampamento pra cá. E abrir esse outro perigo aqui, ó. Preciso aumentar a minha determinação. A minha reputação. Desculpa esperar o comerciante chegar. E eu preciso do orvalho faísca. Abriu aqui. Nossa, quanta coisa. Ovos. Combustível. E uma estrutura gigante aqui. Que eu não faço ideia do que seja. Templo esquecido do sol. O templo existe oferendas. Destrói todos os materiais comerciáveis no armazém. Pacote material, âmbar, inscrições antigas. Caramba, vai destruir tudo que eu tenho no meu armazém em oito minutos. A não ser que eu faça a entrega de quatro pacotes. Mas esse aqui eu vou usar pra uma ordem, né? Não, eu vou fazer com esse aqui, ó. Vai lá, dois lagartão. Investiga lá, mano. Investiga lá que deu ruim. E solo fértil, né? Veio aqui solo fértil, ó. Eu não peguei o acampamento de ervas. Chegou mais uma ordem. Temos aqui, se eu produzir 60 cervejas, eu ganho tudo isso aqui. Eu não liberei a cervejaria. E aqui, religião. Putz, então vamos na cerveja. Tenha pelo menos 16 lagartos por 30 segundos. Vai me dar bastante comida e bastante dinheiro. Resolva quaisquer eventos, clareira perigosa ou proibida. Esse aqui eu já tenho praticamente pronto, ó. Já tô em curso já com esse aqui, ó. Então vamos pegar. Aqui, ó. Eles já estão fazendo, ó. E já está feito. Pronto, beleza. E aí eu preciso achar mais três clareiras agora. Então esses caras que estão aqui já abrem essa área aqui. Certo? O que mais? Pouca comida, hein? Só tenho 10 de comida. O que tá acontecendo, pô? Acampamento grande. O que eu tenho que entregar aqui pra eles? Se eu entregar comida, eles vêm pra mim. Mas fora isso, tem mais um aqui. Que é Totem de Espírito da Chuva. A magia dos Homem-Peixe. Destrói todas as estradas da colônia em 9 minutos e meio. O movimento dos aldeões é reduzido em 30%. A hostilidade da floresta aumenta temporariamente 150 pontos. Que beleza, hein, Marcelo? Onde você se enfiou agora? Quanto tempo? Pra fazer 4 minutos pra terminar isso aqui. E vai ter que ser na base do combustível. Senão vai dar ruim. Manda pra cá, os castor. Recompensa. O que eu vou querer? O Totem de Harmonia. Não, eu quero comida. Bora. Caramba, bem na hora que vai entrar na tempestade, hein? Olha lá, em comida? Eu preciso de mais comida. Preciso de mais gente pegando comida. Ajuda aqui a pegar ovos. Cadê o restante da comida aqui? Que eu possa colher, né? Tem um monte de comida aqui em volta que eu não posso colher. Aqui, um monte de ovo aqui embaixo. Só que tá longe pra caramba. Aqui tem mais ovo aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Gabinete do arqueólogo. Ah, tá. Eu tenho que clicar e melhorar. Uma construção projetada para te ajudar a estudar o passado. Ela pode ser melhorada para encontrar descobertas arqueológicas ou melhorar a capacidade de exploração da colônia. Tá, e quando eu tenho a descoberta arqueológica que eu faço, eu mando alguém lá. Mas eu preciso de tábuas... Putz, dá pra fazer com ovos, ó. É possível fazer com ovos. 5 caixas, 10, pá. Dá bastante coisa, hein? A primeira etapa do processo esqueleto antigo deve ser desenterrado. Converter, né? Pra gente ver o que que acontece. Mas eu não tenho os ovos suficientes ainda. Tem gente desabrigada. Vai entrar a tempestade. Preciso de mais abrigos. 1, 2, 3, 4. Pega o ovo aí, mano. Pega o ovo, pega o ovo. Acho que eu vou construir outro armazém aqui, ó. Dá pra tirar isso aqui daqui que tá me atrapalhando? Não dá, ó. Acho que eu vou fazer outro armazém aqui pra melhorar a entrega desses materiais aqui, ó. Ah, dá pra pôr aqui. Fazer um armazém. Nossa Senhora, a determinação de todo mundo foi pras cucuia. Não tem nem o que mexer aqui, mano. Não tem nem o que mexer. O máximo que eu posso fazer aqui... Ah, é que eu tô com a determinação nível 3, ó. Eu tô com 150 de outros negativos que eu acho que tá vindo daqui, ó. É. Aqui, ó. Fúria da floresta. Eles não terminaram ainda. Eles não terminaram. Tô tomando 150 daquele bagulho ali. Vai, mano. Vai pegar comida pra nós. O negócio tá feio aqui. Achei mais um local aqui. Que eu poderia plantar aqui alguns legumes. Fazer uma fazendola pra cá. Eu preciso entender melhor como é que funciona essa parte do... Ó, o castor foi embora. Determinação tá baixa. Deixa eu só acabar a tempestade que volta ao normal. Calma, gente. Calma, calma. Não precisa ir todo mundo embora. Calma. Aí, boa. Voltou. Comida. Porra, aqui é 25. Dá pra fazer carne seca, né? Aceitar. Eu ainda não consigo controlar o que eles comem, tá? Porque eu poderia proibir eles de comer comidas cruas. Pilar. Sacola de grãos. Tecnologia especializada de cultivo de grãos. A produção... Ah, eu vacilei, mano. Eu tô fazendo farinha já. E tem também o canibalismo aqui. Vai me dar 30 de carne pra cada aldeão que morrer ou deixar a colônia. Mas eu vou pra esse aqui. Porque eu tenho a cozinha. Caramba, a cozinha é grande pra cacete. Deixa eu tentar movimentar. Ah, eu não consigo movimentar o... O poço comercial. Eu não consigo movimentar o poço comercial. Tá, mas esse aqui eu consigo. Vou movimentar pra cá. E aí eu ponho a cozinha aqui, ó. Dessa forma. Ih, tinha mais uma arinha aqui de plantio aqui, ó. Aí, boa. Comerciante. O que você tem pra nós? Não tem ferramenta? Tem carne seca pra dedéu. Eu tenho um monte de dinheiro agora, hein? Tenho 91 de dinheiro. Plantação 25% mais rápida. Compro. Aumenta a velocidade de produção de comida global em 20%. Quero. Ganhei 3 de incenso para cada 10 raízes produzidas. Eu não tô plantando raiz. E incenso é um material interessante de se ter, viu? Vou comprar também. Se tem dinheiro, vou comprar. E comprar um pouco de carne seca aqui vai me ajudar. Quanto é que custa? Oh, dá pra comprar tudo! Caramba! Dá pra comprar 50. Vai me ajudar muito. Ajustar aqui. Assim. Beleza. Sobrou 32 de dinheiros. Ok. Será que eu tenho ovos agora? Não tenho os ovos ainda, mano. Não tá rolando. Vamos ver aqui. Cozinha. Dá pra trabalhar 5 pessoas na cozinha. Vou botar 2 por enquanto. Eu posso usar legumes. Ovos eu posso usar aqui. Na verdade eu posso usar tudo. Tá tudo marcado já. Vai, mano. Produz aí o que der pra produzir. Farinha. Como assim eu não tenho farinha? Eu não coloquei ninguém aqui pra trabalhar? Pra produzir? Ai, caramba. Eu não coloquei ninguém aqui, ó. Já era pra eu ter um monte de farinha guardado já, mano. Opa! Terminei uma ordem. Show. 5 peças. Beleza. Acho que agora vai, hein? Vamos ver o que vem aqui de bom. Ó a cervejaria aí. Cervejaria. Eu preciso que os castores abram mais essa área aqui pra mim. É, eu tô ficando muito apertado aqui. Esses castores aqui, ó. Eu vou trazer eles pra cá. Trazer eles pra cá. E mandar eles abrirem essa área aqui, ó. Dessa forma. E talvez eu traga até os outros castores pra ajudar. Assim. Acho que assim é ideal. Ó, tô gente trabalhando aqui, hein, Marcelo. Muita coisa. Muita coisa ao mesmo tempo. Vamos plantar legumes aqui. Dois humanos. Traz uma rua daqui pra cá. Aí, boa. Ó, eu tenho duas ordens que dependem de uma ruína de ser reconstruída ou reaproveitada. Tá? Então eu preciso ir nesses perigos aqui, ó. Pra tentar encontrar uma ruína dessa. Então eu tô meio que me travando aqui se eu não fizer isso. Então vamos pegar um desses castores aqui. Mover ele pra cá. Dessa forma. E ele vai abrir pra esse outro perigo aqui. Eu achei que ia dar pra terminar em um episódio só. Mas não dá, hein, mano. É demorado mesmo. É lento. Vocês viram que eu joguei na velocidade 3 praticamente o tempo inteiro. Mas realmente é lento, tá? E eu preciso abrir mais uma clareira ainda pra terminar esse outro aqui. Chegar a 60 de lazer. Eu posso fazer agora uma cervejaria. Que vou colocar aqui por enquanto. Mas o ideal realmente é ir abrindo aqui em volta com os castores. Beleza. A cozinha tá produzindo. Posso produzir meu próprio incenso com o minério de cobra. Incenso não. É... Pigmento. Vamos ver aqui. Cervejaria. Produz cerveja aí, mano. Ah, precisa de cerâmica. Cerâmica faz aqui. Não faz... Não, faz na cozinha, eu acho. Não é na cozinha. No forno. Também não é no forno. Não adianta nada eu pôr alguém pra trabalhar aqui. Porque não tem o que fazer, né? Não tem a cerâmica. Pode ser odre também. Pode ser barril. Tá, barril eu consigo fazer... Acho que é aqui, ó. Tinha algum lugar aqui que eu conseguia fazer barril. Ah, é aqui, ó. No vivandeiro, ó. Só que precisa de cobre. É... Eu tô enrolado aqui, mano. Nível 1 é fogo. Não tem o que fazer. Não tem como produzir. Porque eu não tenho material. Eu não consegui o coletor de chuva, né? Com o coletor de chuva, eu teria feito mais rápido esse daí. Ok. Alta hostilidade. Como é que eu posso diminuir essa hostilidade? Eu posso ir até os campos aqui de lenhadores, assim, ó. E tirar os lenhadores só até passar a tempestade. Só tenho 2, né? E aí diminui ali, ó. O nível da hostilidade, ó. Caiu pra 0, lenhadores. Mais ordens. Vamos lá. As duas últimas ordens. 20 itens de luxo. Ou 15 desse, 12 desse. Me dá 20 ferramentas. Dá isso aqui. E a última são 20 humanos por 30 segundos. Mano, teve... Eu tenho isso aí. Não tenho já? Isso aqui eu consigo terminar agora. Não, eu tenho 10 humanos. Ih, faltou humano. Deu ruim. Tá, vou pôr aqui pra produzir cerveja. Coloquei. Barril. Não dá pra fazer. O Odri dá pra fazer, mas ele é feito, eu acho que no... Eu não tenho o edifício que faz o Odri. É, não tenho. Esperar passar a tempestade. Ok, vamos lá. Botar a galera de novo pra trabalhar aqui. Castores. Dessa forma. Aqui também, castores. Pode trabalhar os três aí, tranquilão. Quem vem lá? Temos comida, tecido e bastante gente. E nos pilares? Solo radicioso. A produção de madeira aumenta em mais um, mas a colheita e a plantação... Não, não quero esse. Gratidão das famílias. Parente seus aldeões enviaram presentes para tratar bem seus familiares. Obtenha 40 Odris para cada ponto de reputação completo obtido através de alta determinação. Eu acho que isso aqui depende de quão bem eu tratei as espécies. Por isso que eu não ganhei nenhum. Olha lá, o progresso 0,1 de 1. Zero obtidos, ó. Porque eu tenho que melhorar... Opa, terminei 1. Mestre da exploração. Oh, aleluia, hein? Até que enfim, me dá aí essas peças de... Ah, vai me dar aqui cerâmica, ó. A cada 5 minutos. 5 de cerâmica por minuto, quer dizer, desculpa. 5 de cerâmica por minuto. Vai me ajudar a fazer a cerveja. Nova ameaça. Eita pomba! O que é isso aqui? Vamos ver o que tem aqui pra nós. Esse aqui, o efeito atual. É... Fantasmas horríveis aparecem diante dos aldeões. Ganhei menos 3 de determinação global a cada 50 segundos. E esse aqui já tá valendo, né? Orvalho faísca. Ou tábuas. Pronto. Vamos lá, galera. Desfaz essa maldição aí. Eu quero óleo e caixa de cosméticos? Ou eu quero o templo sagrado pra mim? Vai melhorar duas receitas que eu tenho. Eu vou pegar a recompensa. Recolher. Bora. O que mais que tem aqui pra nós? Aqui não tem nada de negativo. E aqui também não tem nada de negativo. É só pra pegar de volta mesmo. Ou recolher as recompensas. Manda a galera lá pra recolher. Tábua e... Ok, tenho tudo. Ufa. Lembrando que assim que eu completar qualquer um desses dois aqui, eu já... Hum, não vi esse aqui, ó. Tá, dá pra fazer aqui com os pergaminhos. O efeito atual. Você recebe menos 4 de determinação global para cada 10 de âmbar no armazém da colônia. Ativo somente quando estiver no trabalho, tá? Quanto eu tenho de dinheiro? Eita, eu tenho 75. Não vai rolar ativar isso aqui agora não. Mas se eu não ativar, devolvi todo âmbar e vinhos serão perdidos. E esse aqui, um ponto de impaciência. Puts, mano. Vai me lascar isso aqui. Vai me lascar. Tá, vamos tentar terminar esses dois. Porque eu só preciso de uma ruína. Finalizar uma ruína pra terminar dois pedidos de uma vez. E aí eu já subo aqui mais dois pontos aqui de reputação. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá. Eu já tenho material, acho, pra começar a produzir minha cerveja, hein. Mas eu não tenho ainda o quê? Eu tenho a cerveja, mas eu não tenho a taverna, né? Puts, mano. O comerciante chegou, vamos ver. Ferramentas que vai me ajudar a terminar essa tela. Eu preciso comprar, tá? Eu preciso gastar esse âmbar aí. Me dá essas ferramentas tudo. Me dá esses odres pra eu produzir cerveja. 38. Deixa eu comprar aqui. Velocidade de movimento dos aldeões. Ok. Grãos também vou comprar. Produção de casaco. Mas eu não tô nem produzindo casaco. Não faz nem sentido eu comprar isso aqui. Me dá já a cerâmica pra eu produzir cerveja também. Ok. E eu jogo tudo esse âmbar pra lá. Opa, tudo não. Pode deixar uma merrequinha aqui. 38. E eu vendo um pouco de madeira. Assim. Ó. Perfeita a comercialização. Beleza. Vamos lá. Eles já estão trabalhando aqui, ó. Aqui e aqui. Já estão terminando, inclusive. Qual que é o efeito? Ativo aqui. Menos 3 determinação global a cada 50 segundos. Caramba. Aê. Boa. Terminei duas ordens de uma vez. Vamos lá. Me dá as ferramentas. Quero. E me dá as ferramentas. Quero. Ah, boa. Agora sim. Agora sim. E agora com essas ferramentas em mão eu posso começar a fazer isso aqui agora. Deu 29 ferramentas. Me dá toda essa... Essa determinação aí. Cadê a galera? Não tá disponível ainda. Ah, estão levando os itens, ó. Estão levando os itens. Aí, agora sim. Vai lá investigar aqui. Cadê? Tem mais um pacote aqui, ó. Quanto maior o pacote, mais determinação dá. Isso aqui, por exemplo, é de 14, ó. Eu consigo mais um de graça da rainha de reputação de uma vez. Vou colocar os dois aqui. Tem uma blueprint. Ó a taverna aí, ó. Pra eu gastar a cerveja. Não tem ninguém desabrigado. Vamos pôr a taverna aqui nesse ponto. E aí eu consigo comercializar essa cerveja que eu já estou produzindo. Tô de brincadeira, não. Quanto de ferramentas? Sobrou cinco ferramentas. Não tinha um pequenininho pra abrir? Esse aqui, seis ferramentas. Aí eu posso produzir, tá? Mas eu não tenho ainda acampamento de sucateiro. Vamos mover você pra cá, onde tem um monte de raiz, ó. Certo? Ganhei mais um ponto aqui. Moinho de chuva. Ó o coreiro aí, ó. Pra produzir meus próprios odres. E tem o roupeiro. Pra produzir minhas próprias roupas. Pra aumentar essa determinação desses caras. Vamos de roupeiro. Eu devia abrir essa área aqui de cima. Aqui agora eu vou mover pra cá, ó. E começar a explorar essa área aqui atrás. Pra eu colocar meus edifícios de produção aqui, ó. Eita, a determinação foi pros páscucuia. Tá, vamos tirar os lenhadores. Onde é que tá o outro? Tá aqui, ó. Pra diminuir o nível de hostilidade. Aí, agora eu posso pôr gente pra produzir cerveja. Chegou a hora. Falta tecido, hein? É, tá faltando tecido pra cacete. Não fiz nenhuma estrutura de produção de tecido. Vamos lá. Quem chegou? Temos aqui, ó. Pra produzir tecido vai me ajudar. Aceitar. Ficou gente desabrigada. Vamos proporcionar. Ficou quantos desabrigados? Quatro. Um abrigo aqui, um abrigo aqui. E eu esqueci de aumentar essa porcaria aqui, ó. Só quatro decorações aqui eu já teria aumentado isso aqui, ó. Cabaço mesmo. Qualquer coisa que eu colocar aqui, ó. Quatro barris aqui, ó. Que eu vou colocar aqui dentro dessa área aqui, ó. Pronto. Isso aqui já vai fazer aumentar o nível aqui, ó. Eles já estão construindo, ó. Olha lá, ó. Agora aqui, ó. Reunidos ao redor do fogo ardente. As pessoas mantêm o ânimo uma das outras. Mais dois de determinação geral. A resistência contra a corrupção da lareira antiga aumenta em 150. Tá vendo? Já podia ter feito isso aqui faz mó tempão. Pilar. Guia fúngico. A produção de cogumelos e mais um, mas eu não tô produzindo. Ganho um de inscrição pra cada dois eventos de clareira resolvido. Puts, mano. Esse aqui é top, mas eu acabei de fazer um monte de evento, né? De clareira. Fazer mais aqui, então. Esse aqui que eu tenho que entregar. Tábuas. E... Pode ser ferramentas. Duas ferramentas. Mandar três lagartos lá. Investigar. Hum, eu esqueci desse aqui, hein? Nossa, eu já tomei uma paulada aqui e nem vi. Esqueci completamente, ó. Mandar investigar. E bora. Que a gente já tá partindo pros finalmentos. Caramba, não... Mano, é demorado, tá? Falar pra vocês. Não são partidas rápidas. Vamos lá, o comerciante chegou. Tem ferramenta. Só que agora eu também não tenho tanta coisa assim, né? 34 custa a ferramenta desse cidadão aqui. Eu quero as ferramentas pra pegar logo a determinação, tá? Vamos vender um pouquinho disso aqui. Que eu tenho muito combustível. Pelas ferramentas. Ok. Obrigado. Certo. Vamos atrás das caixotes. Esse caixote aqui precisa de quantas? Beleza. Dá mais um de determinação. Pode investigar. Terminou aqui em cima? Terminou. Vamos tentar comprar um pouco de comida. 23 aqui, essas 70 carnes. E mais 23 disso aqui. Nossa, eu tô cheio de inscrição antiga agora. Cada uma custa 8. Vacilei, né? Isso aqui eu podia ter vendido faz mó tempão. 72. 46. Comprei comida pra cacete agora. Ainda posso pegar mais um pouquinho ainda de recurso ainda dele. Ah, e o tecido. Pra igualar ali 72. 72.22. Ué, não veio? Ah, tá. Veio sim. E aí o restante eu pago com 1. Pronto. Aí foi um... Aí foi negócio da China agora, hein? Agora foi negócio da China. Pagar isso aqui com carne. Pode ir alguém lá pra... Pra abrir também. Tem o ferramento pra isso aqui? Não tenho. Isso aqui é 4. Tem gente já abrindo aqui, ó. Pra me dar mais um ponto. Aí até construiu aqui a cervejaria. O humano se dá melhor na cervejaria. Se eu não me... Na taverna. Ah, não. É na produção. O humano se dá melhor. Na produção de cerveja. Aí agora eu vou começar a produzir cerveja. Que vai aumentar o lazer aí. Olha lá, ó. Agora o meu lagarto tá produzindo passivamente. É... Reputação. 0,12 por minuto. Ele tá produzindo. Só que vai cair ali por causa da tempestade, né? Olha lá, ó. Filha da mãe. Deixa eu produzir mais um pouco. Blueprint. O que tem pra nós? Casa do humano, casa do cassouro e casa do lagarto. Tanto faz, né? Mas se eu manter a do lagarto alto, eu consigo deixar eles azulzinhos ali por mais tempo. Vai roupas e tijolos. 1, 2... Tem que ser dentro dessa área aqui, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, eu fiz pra 16, pô. Cabe 2 em cada um. Quem vai entrar? Pode entrar mais lagarto ou mais humano. Preciso de mais humano, né? Pra completar uma das tarefas. Faltou 4 humanos ainda. Vou pegar o pilar aqui. Campo de treino. Cozinha com eficiência. Ganhei 10 para cada 10 tortas produzidas. Eu tenho a cozinha agora. O que eu preciso de fazer as tortas? Ah, não é na cozinha que faz. Legal. Muito bom. Ó, mandei a determinação do lagarto lá pra 20, ó. Qualquer coisa que eu fizer agora que me dê um de... Ou seja, tá vendo? Eu já tô terminando aqui servir na cerveja, ó. 20, ó, 40. Então eu vou terminar a tela agora, ó. Só na produção de cerveja. Não preciso nem fazer mais nada. Conforme eu for produzindo a cerveja aqui, eu consigo finalizar. Bom, chegamos na última tempestade do ano 8. Bastante itens aí. Um pouco bagunçado, né? Essa aqui é de fato a primeira base que eu vou até o final de uma vez. Tá? Porque é um pouco demorado. Então eu não tenho tempo. Mas essa aqui eu gravei do começo ao fim, realmente. Né? Deu pra fazer. Já não foi na dificuldade mais fácil. Mas também não é a mais difícil, né? O médio ali do jogo ali. Vamos só servir a cerveja e aí já acaba já. Limba. Pronto. Mais 70 pontos de experiência. E mais um monte de feitos, ó. Nem coube aqui, ó. Nem coube aqui. E esse monte de feitos vai me gerar o quê? Mais XP. Tá? Então eu ganhei 40 comida de recompensa, ó. Eu posso continuar a colônia, mas não tem motivo nenhum pra isso, tá? Você não ganha nada a mais se você continuar. Só voltar pro mundo agora e gastar esses recursos aqui. Na nossa cidade. Vamos lá. Nos feitos aqui, ó. Eu posso vir aqui agora e ir pegando tudo, ó. Olha lá. E cada nível que eu vou ganhando vai me liberando um monte de coisa. Olha o coletor de chuva aqui, ó. Que eu tanto fiquei precisando dele. Tá? E vários outros edifícios aqui, ó. O acampamento do arborista que eu também não tive nessa run, né? Casa lotada, aumenta mais um de espaço. O pilar, né? Aquilo é um pilar. E aqui a gente vai pegando todos os pontos agora pra até chegar no próximo nível. Olha lá. Novas melhorias de cidadela. Templo, escriba, mina. Velho farloof, que é um comerciante. Clareiras ricas e lenhadores. Isso aqui são pilares, né? É, tá vendo? Alguns pilares também só libera dependendo do nível. Então não adianta você querer tentar fazer tudo de uma vez. Você tem que respeitar aí uma certa ordem. Pegando aqui as sequências aqui, ó. Vamos ver se a gente pega nível 4. Liberei o cano. Construção essencial. É conforto o cano. Mais um nível. Casa da guilda, salão do clã, adega. Olha aí, ó. Linha de entrega de metal, que é um pilar. Né? Pilar também. E aqui pilar também. Tem mais ainda? Caramba, um monte eu peguei de uma vez. Posse de luz, que é decoração, né? Conforto. E... Sem mortes. Ninguém morreu? Caramba. Ninguém morreu nessa run. Feitos concluídos 11. Partidas iniciadas 4. Partidas perdidas 2. Partidas vencidas 2. Né? Porque contou como vitória, né? A última. Tempo total de jogo até agora é 2 horas e 15 minutos. E agora nós podemos comprar melhorias até o nível 4, ó. Nível 5 já não dá mais. Então aqui eu posso liberar agora aqui, ó. Mais pacotes de... Pra entrar no mapa, ó. Pacote de pedra e de argila. Então vamos desbloquear. Aqui a gente libera o modificador de recurso de cidadela. E ganha menos 2% de velocidade de impaciência da rainha aumentada. Então vamos... Não tem jeito. Você só consegue desbloquear desbloqueando outro. Então você tem que subir desbloqueando, tá? Não tem o que fazer não. Melhoria fundamental. Permite controle avançado do que é consumido na colônia. Esse aqui é o que eu falei, tá? Que vai controlar se eles comem comida crua ou não. Então vou desbloquear esse aqui. Esse aqui não dá porque precisa desse... É... Como é que é o nome? De artefatos. Não, não peguei nenhum. E aqui a gente consegue liberar o pontos de viagem. Você ganha mais um de pontos de viagem para usar recursos bônus. Esse aqui é pra colocar os pacotes lá quando entra, né? Posso colocar mais pacotes agora na entrada. E com isso, fiz todos os upgrades. Finalizar esse episódio por aqui. Deu bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Olha aí, ó. Já abri mais pra cá a tela, ó. E aí eu posso continuar explorando, tá? E aí quando chegar no final aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Esse aqui foi o tempo que eu demorei pra fazer essa vila. Conforme a gente vai chegando até aqui. Quando chega neste ponto aqui, a gente pode finalizar o ciclo, tá? E aí recomeça tudo de novo. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Falou.